Olá pessoal, aqui é a Leide e hoje eu estou trazendo para vocês o novo título da EAS, é o Dungeon Escape, que já conta com duas listas de troféus para a Playstation 4, uma americana e outra europeia. Mas conhecendo a EAS, nós devemos ter também uma versão asiática e outra japonesa. Para platinar a Dungeon Escape devemos levar em torno de 20 minutos, pois tudo que precisamos fazer é completar as primeiras 18 fases do jogo, e são fases bem curtinhas que podem ser passadas em poucos segundos. Além de passar as fases, é claro que existem outros troféus específicos, mas que devem ser obtidos naturalmente, como morrer 100 vezes, coletar 50 moedas e derrotar 50 inimigos. Mas sendo bem sincera, eu não achei as fases finais fáceis, tá? Na verdade eu achei elas bem chatinhas, inclusive dá assim um estrado de nervo na gente, que dá vontade de chorar, dá vontade de quebrar o controle. Mas a fase é curtinha, então umas 10, 20, 30 tentativas você passa ela. Quanto à jogabilidade de Dungeon Escape, ela é bem legalzinha. Você pode dar dois pulos, né? Adoro pulo duplo. Você pode derrotar os inimigos simplesmente pulando sobre a cabeça deles. E pra passar a fase, tudo que você precisa fazer é pegar a chave ali e depois se locomover até a porta que tá fechada. Aí você abre a porta e se direciona até a próxima fase. Bem simples. Então pessoal, essa foi uma dica de hoje. Mas lembre-se, se vocês não forem bons em plataforma, talvez seja bom evitar esse título. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!